Lembra-te deles, por Sheila, Psicografia de Chico Xavier. Lembra-te deles, os chamados mortos que, embora invisíveis, não se fizeram ausentes. Mas, compadeste-te daqueles que passaram no mundo, sem realizar os sonhos de bondade que lhes vibraram no seio. Envolve o coração reconhecido para quantos te abençoaram a existência com alguma nota de amor. Eles avançam para a vanguarda, muitas vezes, quando menos felizes, esmolam-te o reconforto de uma oração. E, vezes outras, mergulham as dores que os afligem na taça de teu pranto, sequiosos de paz e libertação. Outros muitos, porém, quais aves triunfantes nas rotas da eternidade, buscam-te o coração, o ninho de afeto que o tempo não destruiu. Envolvendo-te o ser no calor de branda carícia, para que o desânimo não te entorpeça, a faculdade de caminhar. Lembra-te deles e guarda-lhes a lição. Ontem, apertavam-te nos braços, partilhando-te a experiência. Hoje, transferidos de plano, colhem os frutos das espécies que semearam. Agulça a audição mental e ouvirás o coro de vozes em que se pronunciam. Todos rogam-te esperança e coragem, alargando-te os horizontes. E todos se lembram igualmente de ti, desejando aproveites a riqueza das horas na construção do bem, para a doce morada de tua porvindoura alegria. Porque amanhã estaremos todos novamente reunidos no lar da união sublime, sem lágrimas e sem morte. Assim seja.